A Casa Pra onde a gente volta Com o samba de verdade Morena que mora e habita em mim Pra casa voltarei Pois o samba não tem fim Minha alegre vida Templo até entrar Minha sorte foi Te encontrar É da natureza ser feliz Por mais que o mundo esteja perigoso A ladeira sempre irá subir Em cantar irá Relaxe Que a gente vai se casar Relaxe Relaxe Que a gente vai se casar Então morena Toma camomila Pode guaranar Vai lhe botar filha Venha se deitar Amanhã é dia De não trabalhar Venha pra caminha Que eu vou lhe dengar Ai Que dengue você hein Ei sorte Toma camomila Pode guaranar Vai lhe botar filha Venha se deitar Amanhã é dia De não trabalhar Venha pra caminha Que eu vou lhe dengar A casa É o centro da saudade Lá onde a gente volta Com samba de verdade Morena Que mora e habita em mim Pra casa voltarei Pois o samba não tem fim Minha alegre vida Templo adentrar Minha sorte foi Te encontrar É da natureza ser feliz Por mais que o mundo esteja perigoso A ladeira sempre irá subir Encantar irá Relaxe E a gente vai se casar Relaxe, meu bem Relaxe E a gente vai se casar Uma camomila Uma camomila Pode guaraná Vai lhe botar filha Venha se deitar Amanhã é dia De não trabalhar Venha pra caminha Que eu vou lhe dengar Dengue, 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 dengue Dengue, dengue Dengue, dengue Vai lhe botar filha Vai lhe botar filha Venha se deitar Amanhã é dia De não trabalhar Venha pra caminha Que eu vou lhe dengar Que beleza, hein? Linda como sempre Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Laiá, Laiá Laiá, 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 Laiá Relaxe, que a gente vai se casar Laiá, Laiá, Laiá... Relaxe, que a gente vai se casar